Bom gente, estamos aqui com os carros da Vitória, lá de Fortaleza, eles fazem Calcaia, da região de Calcaia, essa empresa aqui. Vou fazer umas imagens dele. Os carros vão sair agora? Vamos para Calcaia hoje? É do Ceará, não vai? Vai hoje? Estou procurando mais um. Ah, está bom. Aqui são lá de Calcaia, essa empresa. Estamos aqui as imagens do carro. O Ninho está aguardando mais um. Os carros, olha lá a caixinha, vem com rádio. Estão fazendo a imagem dos carros. Bonito, hein? Carro da Vitória de Calcaia. Vou pegar aqui a lateral dele, o itinerário lateral. Vem aqui, três. Tchau, tchau.